Esta será a segunda vez consecutiva que o time de vôlei feminino da UFIP irá representar o Piauí nos Jogos Universitários Brasileiros. A equipe treinada pelo técnico Marcelo Gustavo, mesmo enfrentando algumas dificuldades, tenta manter um ritmo forte de treinos para chegar com força total na competição. A gente tenta conciliar com os nossos outros afazeres, nossos outros compromissos, mas a gente sempre busca ter o máximo de treinos possíveis. Eu acho que a preparação é uma parte importante, na verdade é uma parte crucial, para que a gente possa ter um bom desempenho lá no campeonato. Na edição do ano passado, quando o Piauí voltou a ter um representante da modalidade nos Júbis, as meninas da UFIP, que estão na terceira divisão dos Jogos, terminaram na quinta colocação em uma chave com seis equipes. E mesmo não conseguindo tantos feitos positivos dentro de quadra, A participação serviu para quebrar um hiato de duas décadas de ausência do vôlei feminino do Piauí nos Jogos Universitários. Se para a edição do ano passado, a equipe piauiense foi quase que de improviso para a disputa dos Jogos, neste ano a preparação acontece desde o mês de maio, com a intenção de conseguir um desempenho melhor, e quem sabe até subir de divisão. Vilani, atual capitã da equipe, esteve na formação que foi à Brasília, em 2022. Este ano a gente está bem integrado, a gente participou de campeonatos antecipadamente, nós nos preparamos, pegamos experiência, uma experiência que a gente não teve ano passado, então eu acredito que este ano a expectativa é de não só entregar bons jogos, mas também trazer um resultado para o Piauí que a gente não tem há muito tempo. Apesar de todo o esforço para representar o Piauí, a ida da equipe para os Jogos, que acontecem de 8 a 15 de outubro, em Joinville, Santa Catarina, pode ser frustrada pela falta de patrocínio. Dificuldades que ela vem tentando superar, realizando campanha para arrecadar dinheiro e conseguir arcar com os custos da viagem. A CBDU deixa claro que o custeio de passagens, o transporte até o local dos Jogos, a inscrição fica por conta da instituição, mas infelizmente a gente não está tendo esse tipo de apoio, então a gente tem que se desdobrar. As meninas, elas têm feito de tudo, elas têm feito alguns torneios, elas também têm feito bimbos, alguns eventos do gênero, para poder conseguir dinheiro com as inscrições, os campeonatos e tudo mais, para a gente poder ter algum caixa para poder aliviar o bolso delas, porque boa parte também vai ter que sair do próprio custeio. Para receber doações que ajudarão no custeio da viagem, o time disponibiliza a chave Pix 86 99803 7488.